Eu sou Valdisa Casagrani, sou cirurgiã plástica em Sorocaba, estado de São Paulo, no Brasil, e quero fazer um depoimento a respeito do Caroline Caracas. Conheci Caroline Caracas pela internet e no Instagram, numa aula de stories que ela deu gratuitamente. Logo depois fiz um curso de Instagram que amei. Nesse tempo, aproximadamente uns dois meses, um mês e meio, eu comecei a fazer o curso da marca pessoal. Espetacular! É um divisor de águas, realmente. Tem muitas aulas absurdamente maravilhosas, com pessoas de alto gabarito. Amei o curso! Gostaria de falar que foi um divisor de águas porque sou médica há 25 anos, como disse, e tenho um logo há 25 anos, pois eu quero mudar meu logo. Eu quero mudar muita coisa que eu tenho feito, da maneira como eu tenho feito. A minha publicidade está sendo muito diferente. Tenho dado uma importância muito maior à publicidade digital, porque hoje nós precisamos dela. Mas o mais importante, você precisa ter uma marca pessoal, você precisa ter uma postura, você precisa ter um hábito, você precisa ter... São várias coisas, até o disseravar para fazer esses vídeos. É muito interessante. Eu indico vocês a fazer. Não vão se arrepender, tenho certeza. E só tenho a agradecer a Carolina Icaracas e toda a sua equipe. Um abraço!